E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu considero ser o melhor sistema de molas possível em um cubo mágico. Bom, o vídeo de hoje vai ser bem completinho, eu vou explicar como funciona, vou mostrar, apontar as diferenças, enfim, bastante coisa sobre esse sistema aqui de molas, que está presente no RS3M 2020, que é esse cubo, também está presente em cubos mais caros, como o GTS3M e o WRM. Então, esse sistema aqui eu acho muito bom, inclusive eu acho ele melhor que o sistema da GAN, que é esse aqui, que muita gente adora. E também tem mais novo, que está no GAN XV2, XS, GAN 11M Pro, AirM, enfim, vários cubos da GAN. Mas, o vídeo de hoje é sobre esse aqui, da MoYu. Bom, então começando pela base dele, as peças. Assim como no cubo normal, ele é composto por um parafuso, uma mola e lá embaixo, uma arruela, que é só para reduzir o desgaste e o barulho. E, além disso, tem essa peça azul aqui. Não dá para ver que ela é azul, mas eu vou mostrar ela fora do cubo para vocês verem. Então, ela está aqui, essa é aquela peça que fica em volta do parafuso. Junto com o cubo vem com essa chave, não parece uma chave, mas é uma chave. E ela se encaixa nesses dois lugares rebaixados que tem na peça, desse jeito aqui. Então, quando eu rodo aqui em cima, roda embaixo também. E como é que funciona esse ajuste? Qual a diferença que ele faz no cubo? Bom, basicamente, nos cubos mais baratos de entrada, tem só um parafuso e a mola. Então, você pega uma chave Philips e roda o parafuso. Apertando, o cubo fica mais preso, assim. E soltando, no sentido anti-horário, ele fica mais solto, assim. Mas, qual que é o diferencial desse sistema de molas? Eu posso colocar a chave ali dentro e girar aquela peça azul. E desse jeito, ao invés de mudar isso aqui, eu vou mudar só a velocidade do cubo. Então, a elasticidade vai continuar sendo a mesma. Porém, o cubo vai ficar bem mais lento. E dá para ver que mesmo com a elasticidade igual entre os dois lados, esse lado aqui está bem mais rápido do que esse aqui. E quais são as vantagens desse sistema? Bom, a primeira vantagem, bem clara, é que você consegue deixar o cubo um pouco mais apertado. Porém, sem perder a velocidade. Porque você pode simplesmente descer essa peça aqui. Quanto mais para baixo ela fica, mais rápido o cubo fica. Então, aqui chegou na última pecinha ali. E ela desceu. São vários dentinhos que encaixam nessa peça azul. E à medida que eu vou passando os dentes, essa peça vai subindo. Até chegar no último dente que ela desce. Então, resumindo aqui, o parafuso vai regular a elasticidade, os pops e o corner twist. E aquela peça azul vai regular a velocidade do cubo e o controle também. Comparando aqui com outros cubos, por exemplo, esse aqui da GAN, eu tenho várias molas que fariam papel desses vários cliques que tem na peça azul. E o apêrtico do na mola faria papel do parafuso. Mas qual que é a vantagem desse sistema em cima do da GAN antigo? Esse aqui é o meu antigo porque eu não tenho um GAN mais recente para mostrar. Nos GANs mais novos, o sistema é bem parecido com esse aqui, mas ainda tem que trocar entre duas peças para ter o ajuste que você quer. Nesse aqui, não precisa trocar nada. É só usar essa chave aqui ou você pode fazer mesmo com o dedo. O primeiro clique ali fica bem difícil de fazer com o dedo mesmo, mas só para mostrar que dá. Eu vou passar um clique e agora eu consigo fazer o ajuste com o dedo, sem a chave. Então aqui, a troca das molas seria equivalente a eu fazer um giro nessa peça azul. E eu apertar ou afrouxar a mola seria equivalente a apertar e afrouxar o parafuso. E é por isso que esse sistema é tão bom e tão eficiente. Mas você pode estar se perguntando, como que eu girando a peça azul, ele comprime a mola, mas não perde a elasticidade? Imagine que essa daqui é a cabeça do parafuso, essa daqui é a peça azul e a mola está no meio dessas duas peças. Então, toda vez que eu aperto o parafuso, eu limito essa parte aqui e não deixo o lado subir tanto. Quando eu solto o parafuso, eu libero o lado para mexer bastante. Mas, quando eu levanto a peça ou desço, eu faço isso aqui. Quando eu desço a peça azul ou subo, o que ele vai fazer? Ele vai só descer ou subir a peça. Então, vejam que essa parte da mão continua na mesma altura. Então, vai ter o mesmo alcance. Mas, a compressão da mola vai ser diferente. A explicação pode ter ficado um pouco confusa, mas é só lembrar que, mexendo na peça azul, o cubo não vai mudar com relação à elasticidade. O tanto que as peças conseguem sair do cubo. E, para fechar, uma coisa que eu gosto demais nesse sistema aqui é que ele não precisa de quase nada para funcionar. Por exemplo, esse meu cubo da GAN, eu vou mostrar o que ele precisa para funcionar completamente. Então, esse aqui é o kit de molas que vem com ele e dá uma agonia de ver essa mola azul no meio das verdes, mas fazer o que? Cada uma dessas cores aqui são de molas com elasticidades diferentes. E, aqui no meio, tem essa chave que você usa para ajustar as molas. Então, faz o mesmo papel daquela chave Philips. Já aqui, no RS3M 2020, você precisa apenas dessa chave aqui. É a única coisa que você precisa para regular os seis lados. Isso é muito incrível. Essa chave aqui, você consegue basicamente em qualquer lugar, porque é uma chave Philips, pode ser um tamanho qualquer. E, uma vez que você regulou aqui, para regular a velocidade, você só vai precisar dessa chave aqui. E isso eu acho muito legal, porque é só esse negocinho aqui, você pode colocar no bolso, não vai fazer nem diferença. E você quer regular o seu cubo? Só tirar seis center caps, colocar a chave, dar uma giradinha aqui, o quanto você quiser, e tampar. Pronto, você já regulou o cubo de um lado. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria mesmo falar nesse vídeo, é que eu gosto bastante desse sistema aqui do RS3M. Mas, espero sim, que algum dia a gente tenha um outro sistema de molas mais inovador ainda, e que supere esse daqui. Porque esse sistema é muito bom, mas dá para melhorar, chegar um dia, quem sabe, um sistema que não precise de nenhuma chave. Mas, por enquanto, a gente não tem esse sistema. Então, na minha opinião, esse aqui é o melhor sistema de regulagem de molas. Mas, então, ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus